Conhece o dado, então veja o irmão, já vou se perder O mesmo filho fica perguntando, já sou procurado e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não vai dar uma vez Ou mesmo é ter sem seu sentido, sai, deixa aí, me espalha bem, querido Deus me proteja de mim, me dá maldade, me chegue e doa A vontade da pessoa ruim, eu fico mede, guarde, ilumine, sério É a vida presta de mim, me chegue e doa Eu fico mede, guarde, ilumine, sério Eu fico mede, guarde, ilumine, sério Caminho, se conheça tanto, então veja o irmão, já vou se perder O mesmo filho fica perguntando, já sou procurado e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não vai dar uma vez O mesmo é ter sem tecido, sai, deixa aí, me espalha bem Deus me proteja de mim, me dá maldade, me chegue e doa O mesmo é ter sem tecido, não vai dar uma vez Eu fico mede, guarde, ilumine, sério Eu fico mede, guarde, guarde, ilumine, sério Eu fico mede, guarde, 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 ilumine, sério